Música Professora Marilene Brito vai participar de 7 a 9 de novembro, de quinta até sábado, do Festival Nordeste das Artes na cidade de Arcoveito, Pernambuco. Qual o significado de ter sido convidada pelo SESC de Feira de Santana para esse evento? Ah, muito importante eu ser escolhida e muita responsabilidade. Eu vou representando a Bahia. A Bahia é um celeiro de artes. Aqui tem muitos artistas. E eu, como artesã da zona rural de Ipuaçu, Feira de Santana está representando as 417 na cidade do estado da Bahia e a capital. É gratificante. Eu só tenho a agradecer e pedir a Deus que dê tudo certo. E levar o incentivo, levar a geração de emprego e renda através do lixo transformado em artes. Essas bonecas, eu já tenho mais de 11 mil bonecas paradas no mundo, estão em todo o Brasil. E os brincos eu estou levando, fazendo homenagem às mulheres guerreiras, baianas também, que eu também sou uma baiana e espero representar o meu estado bem lá no seminário do projeto Nordeste das Artes. A senhora trouxe aqui alguns brincos para demonstrar. Quanto é que custa um par de brincos desses? Brincos em forma de bonecas, é isso? É, são as minis bonecas. É um desafio fazer bonecas de 1 e 2 centímetros. A gente tem um mesmo que fica bem melhor para as bonecas. Então, são bonecas terapêuticas e ecológicas. E o preço está a um precinho razoável de 20 reais. Dá muito trabalho para fazer, mas faz. A senhora vai levar muitas bonecas lá para Arco Verde? Não, não pode levar muito não, porque é uma mini exposição. Estou levando umas 20 bonequinhas e... Uns 20 pares, né? Não, os pares eu quero ver se eu levo 50, que é leve, né? Mais leve, uns 50 pares. Então, se Deus abençoar a viagem, eu vou estar lá em nome de Deus, né? E vai levar também as bonecas grandes, né? Grande não pode levar. Eu vou levar até 15, 25 centímetros, por causa do peso. Porque lá a mala só pode pesar 23 quilos, né? Então, minha roupa, né? E tem também a exposição, a minha exposição. Em nome do comendador Dilton Coutinho, que foi o primeiro incentivador do trabalho da senhora quando ainda trabalhava na TV Subaé, parabéns e boa sorte, viu? É isso, o Dilton Coutinho, ele foi da televisão, me levou para o rádio, a Rádio Sociedade, e eu não posso esquecer, eu já fui ao Sete Mercado Cultural Mundial, foi o Acordo da Cidade que patrocinou isso, e eu fiquei com 10 mil estrangeiros, fiquei famosa, gente, porque hoje eu tenho um legado aberto grande com estrangeiros. E é por isso que minhas bonecas estão lá. E por isso que surgiram os convites para que eu fosse passar temporada nesses países. Seis meses de um, seis meses de outro, eram dois anos fora de casa, ganhando dinheiro, mas minha família, por isso que eu não fui. Então, eu agradeço a Deus, ao Dilton Coutinho. Então, gente, acredite, porque, olha, é gratificante. Ele me apresentou a toda a imprensa de Ferreira Santana. Todos passaram para o Dilton, porque viram a matéria no programa Acordo da Cidade, viram o Dilton Coutinho na televisão falando de mim, então, pronto, como professora, como líder comunitário e como artista. Um abraço, professora, boa sorte, boa viagem. Com fé em Deus, agradecendo a Deus, pedindo luz, também para Igor, que é esse jovem produtor cultural, que está me levando a Pernambuco. Mas, Dilton, um abraço. Que você me mandou para o Sete Mercados Cultural Mundial e eu fiquei em Salvador com 10 mil estrangeiros em hotel e tudo, com tudo pago. Maravilha. Um abraço, professora. Outro, e que Deus abençoe e daremos notícia à volta do sucesso que aconteceu lá. E aí E aí .